Tudo pronto pra festa da virada. Aqui na capital as atrações começam daqui a pouquinho na Beira-Mar Norte. Mais de 150 mil pessoas devem passar por lá. O Laércio Bottega já tá no clima e vai trazer agora mais informações pra gente dessa grande festa esperada na Beira-Mar Norte. Palco ao fundo, hein, Laércio? Tudo pronto? Boa noite pra você. Boa noite, Sibélio. Boa noite a todos que acompanham o SBTN. Já sou no clima, tô até de branco aqui, ó. E ao fundo está o palco onde vão acontecer os shows a partir das 8 horas da noite. Daqui a pouquinho, a partir das 8, as apresentações começam. Elas param próximo da meia-noite porque tem a queima de fogos. Serão 16 minutos, 12 aqui, são 4 balsas na Beira-Mar e o restante próximo da ponte Ercílio Luz. Aliás, na ponte Ercílio Luz vai acontecer a famosa cascata que não acontecia há 4 anos por conta das obras. E as pessoas, como a gente pode ver aqui, ó, tá todo mundo já esperando. Essa senhora aqui já tá meio que balançando, dançando. Tudo bom? Tudo bom. Qual o seu nome? Nara. Nara, você tá onde? Rio Grande do Sul Canoas. É a primeira vez na virada aqui? É a primeira vez. Essa festa promete o melhor palco de eventos aqui, Beira-Mar. Vai fazer fotos, vídeos? Nossa, pro Brasil e pro mundo. Tá certo, aproveita, viu? Muita energia boa pra vocês todos, pra todos que ainda vão vir. Feliz 2020. Ok, muito obrigado. E vem, tem, ela tá sozinha aqui, mas tem gente que vem em grupos. Esse pessoal aqui, ó, tá todo mundo aqui sentadinho nas cadeirinhas. Vamos começar com essa moça aqui. Qual é o teu nome? Michele. Michele, vem da onde? Santo Amado, é Imperatriz. Santo Amaro. Vem com a galera aqui pra curtir, tá na expectativa pra virada do ano? Muita expectativa. Tava querendo que o ano terminasse? Como é que tava? Primeiramente, é muito agradecimento por esse 2019, né? Agora que 2020 venha com muita paz, Deus, família unida. Dinheiro? Dinheiro também. Pra pagar as contas, né? Aham, tá bem, tá bem. Então tá aí. Um dia acima de tudo, né? Como a gente tá aqui hoje unido pra brindar um novo ano. Com os amigos, nada melhor. Com os amigos, isso mesmo. Tá certo, então. Então, assim como a Michele, esse pessoal todo aqui vieram curtir a Festa da Virada em Florianópolis, na Beira Mar Norte. Então, nós daqui desejamos pra você... Feliz 2020! Voltamos com você no estúdio, Sibeli. Obrigada, Laércio. A todos vocês, né? E aos nossos telespectadores. A expectativa por lá é grande, né? A festa promete hoje à noite na Beira Mar Norte. E aos nossos telespectadores.